Música Amandos, agora eu quero chamar aqui duas pessoas e uma delas é o Isaac, que é o meu aluno. Isaac, chega aqui. Isaac, começou também conosco há três anos atrás de um projeto. Hoje ele está no terceiro ano e está com um trompete na mão, né Isaac? Isaac começou a fazer aulas de trompete e estava do mundo pra caramba. E agora ele vai apresentar pra vocês, tá certo? A mãe é orgulhosa aqui na frente. Veio até pra frente, arrumou um espacinho, né? Pra ver o filhote. Isso aí. E eu quero chamar aqui também um amigo que esteve nos ajudando também a montar todo esse conceito, o Luiz Augusto. Os dois vão estar apresentando algumas músicas pra vocês no trompete. A senhora? Isso aí. A senhora é o que? A senhora? A senhora? A senhora? A senhora? A senhora? Boa noite. 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 Boa noite.